Salve galera! Então, hoje eu vou deixar pra vocês 4 exercícios pra melhorar o controle de bola, tá ligado? Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like, comenta Depois que acabar o vídeo aqui, vê mais vídeos Tem outros treinos, tem outros bagulhos Segue nós no Instagram também, Basquete de Rua TV Eu lá, streetgss.oficial E é nóis, tamo junto! 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 E que nem imagina que nós temos! E aí, eu vou deixar pra vocês! Então, esses foram os 4 exercícios para melhorar o controle de bola Espero que vocês tenham gostado Que ajudem vocês aí no treino de vocês Não se esquece de se inscrever no canal Ativar as notificações, tá ligado? Curte aí, deixa um comentário Segue nós lá no Instagram Basquete de rua, TV Demorou? Tamo junto